Bom dia, gurias! Como é que vocês estão por aí? Gente, acordei! Vou gravar vlog pra vocês do meu dia, hoje tenho bastante vídeos pra gravar aqui pro YouTube pra vocês, quero deixar bastante vídeos gravadinhos já, só postando pra vocês, então acompanhem comigo, espero muito que vocês gostem desse dia, de acompanhar comigo, vou dividir as coisas que eu fizer hoje com vocês, tô com coceira no nariz e tô com preguiça. E desde já se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, hein? Me segue no Instagram, eu tô postando um monte de reels legal lá no Insta, um monte. Vocês estão amando, então me segue por lá, hein? Fica de olho. Bora começar o nosso dia. Bom dia! Vem cá, dê meu abraço! Cadê meu abraço? Ai, meu Deus, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gurias! Bom dia! Bom dia! Dá abraço! Tchau! Vai! Quem adivinha o café da manhã? Shake! Como sempre, eu amo, gente! Agora eu nem tô batendo mais no liquidificador, ó, minha caneca, meu copo com canudo da Unicesumar. Eu só coloco aqui dentro e mexo, sabe? Fico mexendo. Ele mistura super, gente. Nossa, eu amo meu café da manhã preferido. Vou gravar, gente, um vídeo de spa day pra vocês aqui pro canal. Já tô separando todos os produtinhos que eu vou usar aqui no spa day. Então, tô deixando tudo aqui em cima, que aí vocês vão conferir no vídeo da... no próximo vídeo que eu vou postar pra vocês. Na semana que vem, na verdade, vai ser. Vou mostrar pra vocês tudo que eu usei aqui, tá bom? Já estou prontíssima. Meu cabelo tá super sujo e um ótimo dia pra um spa day. Aí eu chego na cozinha, depois de gravar vídeo, e o meu bem tá o quê? Esquentando o nosso almoço, preparando uma carninha delícia. Vamos ver. Pegou uma tampa um pouco desproporcional? Pegou, mas tá bom. Isso é mero detalhe. Ai, o cheiro tá muito... Nossa, tu usou até a folha de louro, amor. Sim, viu? Arrasou. Depois eu tenho que limpar o fogão, porque o fogão tá imundo. Olha. Tá tenso o nosso fogão. Ontem eu fiz comida também e não limpei. Mas o cheiro tá bom, hein? Muito bom. Tava até agora, amanhã toda, gravando... Gravando spa day pra vocês. E terminei agora. Já são uma hora da tarde, a gente vai almoçar agora. O Bru tá esquentando o nosso almoço. E à tarde eu quero gravar mais vídeo pra vocês. Já quero deixar bastante conteúdo pronto pra semana que vem. Então eu vou continuar gravando pra vocês. E... Emenda spa day com vlog, com tudo, né? Eu e minha editora que lutem pra separar esses vídeos depois. Igual uma vez que eu fiz essa misturança, assim, de vídeo. E aí eu fui no shopping e aí eu tava fazendo um vídeo de achadinhos de roupa na C&A, sei lá, em alguma loja. E eu tava fazendo um vídeo de... Ó, ficou pronto meu papá. E eu tava fazendo um vídeo de produtos pra casa. E aí a minha editora, a Camila, vou te expor. A Camila colocou um vídeo da máquina de lavar dentro do vídeo de achadinhos da C&A. Às vezes dá dessa, gente. Às vezes acontece de misturar as bolas tudo. Então, se por acaso acontecer, vocês já sabem por quê. Porque a culpa é minha. Eu gravo tudo num dia só e depois nós que lutem. Ficou pronto meu macarrãozinho. Tá quentinho aqui. Vamos comer agora, então. Gente, almocei. Tô ainda aqui de cabelo molhado, que eu fiz o... Espadei, né, de manhã. Tá secando o cabelo ainda. E agora eu vou aproveitar pra organizar aqui no closet, que tá uma leve bagunça. E eu tenho que fazer várias divulgações. Quero deixar alguns posts prontos também, porque é mais fácil, né? Tipo, quando eu já deixo várias fotos fotografadas, aí depois é só postar lá no Insta. É mais fácil do que toda vez que eu preciso fazer um post e vir aqui e tirar uma foto só. Então, eu já deixo tudo mais organizadinho. Aqui eu separei também... Aqui tem um sutil perdido, mas aqui eu separei dois produtos pra fazer um Reels. E aí eu vou... Eu prefiro, tipo assim, pegar um dia e tirar várias fotos. Ou pegar um dia e fazer vários Reels. Que aí... Reels, pra quem não sabe, é aqueles videozinhos do Instagram, sabe? De 15 segundos, 30 segundos no Instagram, que tá bombando. Aquilo é Reels, que chama, né? E aí, comecei a fazer lá no Insta, tá bem legal. Mas, olha o que me espera, gente. Coloquei em cima do meu tapetinho algumas roupas que estavam dobradas em cima da minha cadeira. Daí eu precisei usar cadeira e coloquei no tapete. Tenho que juntar isso aqui e guardar. Porque é tudo roupa limpa, né? Tá dobradinha. Agora caiu um monte, mas ela tava dobradinha. Pra eu pendurar nos meus cabides e pendurar aqui no meu roupeiro. Então, primeiro de tudo, eu já vou começar a fazer isso pra gente ficar livre aqui. E depois eu tenho que gravar recebidos. Que eu tenho recebidos da Avon pra postar. Tenho recebidos da Principia, que tá aqui. Também tenho que postar da Principia. E tenho que fotografar esses produtos aqui do Boticário. Que tem coisa aqui do Boticário. Tenho que fotografar. E é isso. Aí o que eu tô fazendo? Tô tentando organizar... Gente, onde você vai tem um sutiã espalhado, né? Pelo amor de Deus. Mas o que eu preciso, gente, eu preciso... Ó, não cabe mais perfume. Tá vendo que esses dois aqui ficou fora da casinha? Porque não cabem mais perfumes aqui. Então, eu não sei. Eu acho que eu vou catar mais uma caixa. E colocar mais uma caixa aqui na frente. E a gente vai ter que ir colocando. Porque eu tô recebendo muito perfume pra fazer conteúdo pra vocês. Pra criar conteúdo. E aí vai ficando. E vai ficando. E a coleção aumenta, aumenta, aumenta. Eu pensei, inclusive, de fazer uns nichos nessa parede aqui, ó. Sabe? De fazer uns nichos nessa parede só pra colocar perfume. Será que ficaria legal? Vou trocar uma ideia com o Bruno. Porque aí eu tiro esse tanto de perfume que fica aqui em cima. E eu coloco tudo aqui na parede. Aí eu faço vários nichos, tipo um aqui, outro aqui, outro aqui. Faço, tipo, três nichos grandões, assim. Não sei se vai resolver a minha vida, né? Mas seria uma opção. Não sei se vai resolver a minha vida, né? E agora temos uma caixinha de receitas. Recebidos da Avon pra divulgar. Vou mostrar pra vocês lá nos stories do Produtinhos. Minha pituquinha tá aqui comigo, né? Filha! Dá oi pras gurias. Olha! Oi, gurias lindas! Eu tô aqui junto com a mamãe. Eu tô junto com a mamãe. Minha unha descascou, gente. Tenho que pintar essa unha, ó. Ai, minha peleleca linda. Minha coisa mais linda do mundo. Quem é a minha pincheja ramelenta? De tanto que dorme essa criança. Olha isso, gente. É folga. Ela ama o meu tapete. Vou gravar recebidos fora do tapete pra deixar o tapete pra bonita. Pode deixar o tapete pra bonita. É. Vamos gravar? Vamos. Vamos gravar, filha? O que a gente tá fazendo aqui? Gente, olha só. Eu e o Bruno estávamos aprontando aqui, ó. Enchemos de fita o negócio. Estávamos aprontando ontem aqui. Imaginando algumas coisas. E chegou um dos meus momentos preferidos do dia, que é o fim de tarde. Gente, como eu amo o fim de tarde. Eu sempre mostro essa vista pra vocês. Eu sempre vou mostrar porque eu amo. Fim de tarde assim. Eu amo, amo. Né, meus filhos? Né, canelinha? Gente, eles ficam aqui vendo lá fora. Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui a gente limpa o tempo todo. E olha como fica de narizinho. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas fica... Aí, ó. Cheio de narizinho no vidro. E a gente limpa sempre. Né, narizinho? Os dois ficam aqui, ó. E aí, quando passa alguém na rua, eles endoidecem. E aí, eles ficam latindo. Igual uns doidos. Não é? Igual dois doidos. É, mãe. Sim. Vocês perguntam por que eu mostro mais a pérola do que o Canela. Mas vocês viram como ele é quietinho? Enquanto ela tava lá no closet comigo, ele gosta de ficar aqui, vendo movimento. Um movimento que não existe, porque é uma rua super tranquila. Então, não passa ninguém pra você latir, né, filho? Um específico. Mas é sempre tomar cuidado. Não usar materiais muito abrasivos. Ou que tenha algum tipo de partícula de pedrinha. Tudo isso acaba... Gente, tô aqui agora na cozinha. Acei uns pães de queijo pra mim que tinha congelado. Aí o Bruno não comeu, ele comeu um sanduichinho. Mas, na verdade, não mostrei porque eu já comi. Então, a gente ficou aqui vendo vídeo e tal, acabou que esqueceu. O problema de eu fazer a unha em casa, gente, é que minha unha, ela não para pintada. Olha isso. Já tá com uma unha descascada. Olha que linda. Nem tá pegando foco de tão feia que tá, mas essa daqui tá sem pintar. Aí fica descascando a pontinha, sabe? Eu odeio quando o esmalte começa a descascar. Odeio. Mas tá bom. E aí eu tenho que ajeitar. Olha, tá tudo comida. Tá vendo? Não dá pra ver, né? Porque tá fora de foco. Mas, ó, as pontinhas assim, ó, tão tudo descascando. Mas eu vou fazer a unha só final de semana, né? Que aí eu fiz na sexta, acho que no sábado eu vou tirar esse esmalte, colocar o outro e tal. E aí agora, gente, eu vou fazer o quê? Já que eu já jantei, a gente já teve, nem falei pra vocês, né? A gente teve reunião com arquitetas. A gente tá bolando algumas coisas novas, diga-se de passagem. Mas não é nada pra agora, 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 não. Então, a gente só fez reunião mesmo. E outra coisa que eu ia falar com vocês é que eu vou tomar um banho. Porque eu tomei banho só de manhã, quando eu fiz o spa day, né? E eu não sou definitivamente o tipo de pessoa que toma um banho de manhã e dorme com o banho da manhã. Não consigo. Então, agora que já tá de noite e tal, vou tomar um banho. Não vou lavar o cabelo, né? Porque o cabelo eu lavei de manhã. Mas vou tomar uma ducha e colocar um pijaminha. E aí, talvez, ficar ali vendo um filminho, uma série, alguma coisa na Netflix. Gente, tomei banho e vim aqui pro closet fazer minha skincare. E descobri que meu nariz tá super irritado. Deixa eu mostrar pra vocês. Quer ver? Olha só o jeito que tá meu nariz. Deixa eu escurecer um pouquinho. Aqui, ó. Olha como ele tá irritado, gente. Super vermelhinho aqui, ó. Aqui. Não sei do que que tá irritado. E aí, nem consegui fazer minha skincare. Mas vou mostrar pra vocês agora, de novo. Oi! Vou mostrar pra vocês um desodorante que eu tô usando à noite. Eu tô usando esse daqui, ó. De erva doce. Porque, geralmente, eu usava... Cadê? Esse aqui. Só que ele é em spray, né? Tipo, aerosol. E muitas pessoas dizem que mulheres não devem usar aerosol à noite. Porque fica muito perto da mama. Então, pode dar alguma coisa na mama e tal, sabe? Então, como o suvaco fica perto da teta... Brincadeira. Mas é esse... Ó a outra ali. Fazendo parte do vídeo. Ô, Jesus. Hoje tudo. Então, como eu estava falando, é indicado sempre usar um desodorante em creme à noite. Aí eu estou usando esse da Natura, de erva doce. Então, fica a dica pra vocês. E aí, ele desrosqueia aqui, né? E é bem facinho de aplicar com ele próprio mesmo. Muito de boas, gente. Então, ó. No meu suvaco. Já usei. Passei um hidratante calmante pra esse meu nariz doido, que tá vermelho. E é isso. Vou descer agora. Momento, família em casa, assistindo o quê? BBB. Assistindo Prova do Líder hoje. Gente, vindo a boa noite pra vocês. Dizer que eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. De acompanhar a nossa rotina, nosso dia a dia por aqui também. Se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Vai ali nas opções e ativa todas as notificações pra vocês sempre receberem os vídeos em primeira mão. E também me segue lá no Instagram, que a gente tá sempre juntinhas e conversando muito por lá também. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!